A abertura da quarta edição da etapa estadual da Conferência Nacional de Educação foi realizada nesta terça-feira, dia 26 de abril, no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento tem como tema central inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Serão três dias de evento e as proposições aprovadas vão servir como base, junto com as deliberações dos outros estados brasileiros, para a etapa nacional da Conferência, que está prevista para acontecer em novembro e que vai resultar no Plano Nacional de Educação 2025 a 2034. A etapa estadual é uma continuidade das etapas municipais que já aconteceram. O Fórum Estadual, a Secretaria de Educação, os municípios participaram ativamente das etapas municipais. Agora a gente inicia a estadual e o resultado desse trabalho coletivo, democrático, é um extrato que será levado para a Conferência Nacional e a Conferência Nacional é que norteará, construirá o novo Plano Nacional de Educação. Antes da etapa estadual foram realizadas conferências preparatórias, municipais, intermunicipais e regionais. O trabalho está sendo planejado e coordenado pelo Fórum Estadual de Educação e as discussões giram em torno de três eixos principais. O primeiro eixo que é a avaliação dos planos vigentes. O segundo eixo, ele fala da escola para o futuro, desafio enorme com o uso dos recursos tecnológicos. E o terceiro eixo é o Sistema Nacional de Educação, que está tramitando no Congresso Nacional. É um sonho dos pioneiros da educação desde 1932. Pensávamos nós que o ano passado a gente conseguiria que as duas casas do Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, realmente aprovasse o PL, mas não conseguimos ainda. Então é um desafio enorme que nós temos pela frente. Nós precisamos trabalhar com o regime de colaboração. Então é um desafio enorme que nós temos pela frente.